E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Heft, galera, estou de volta, peguei meu PC e tá voando, galera, vamos lá com tudo aqui, vamos clicar aqui no nosso jogo aqui, vamos botar pra carregar, galera, bota o like no vídeo aí, valeu, deixa aquele comentário, show de bola que eu tô lendo, tá, mandando aqueles corações, beleza, conto muito com o apoio de vocês, galera, tô com o canal novo aí, apoia o Tubar nesse canal novo aí, galera, apoia o Tubar no canal novo aí, vamos que vamos, tá galera, vamos que vamos aí, Vamos ver como é que tá as paradas aqui, galera, vamos pegar os recursos aí, ó, cadê? Subiu o bagulho todinho, não tem mais? Que isso, hein, aqui tá o Tubarão ali, bolado ali, ó, galera, vamos pegar aqui, ó, beleza, cadê? Vamos ver como é que tá essa parada aqui, ó, vamos lá, vamos, 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 vamos gerar de acordo com aquela paradinha ali, galera, vamos subir aqui pra gente ver aqui a paradinha aqui, show, vamos ver lá em cima, galera, vamos subir Haha, moleque, tô felizão, galera, tô de volta aí, show de bola, vou fazer um ninho aqui em cima, galera, vou fazer um ninho aqui em cima, hein, vou pensar que eu ia cair, galera, se eu cair, olha a altura, galera, olha a altura da nossa ponte, galera, e cadê, cadê os itens, galera? Olha, os itens estão tudo vindo, galera, os itens estão todos, eles vêm, caraca, o Tubarão lá, boladão, galera, show, pula, haha, moleque, beleza, 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 vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vamos pegar essa parada aqui, vamos colocar a última ali, galera, vamos colocar a cobra ali, beleza, acho que precisa de madeira, galera, acho que precisa de madeira, a gente tá chegando as paradas ali, ó, começou a chegar as paradas ali, show de bola, vamos pegar aqui a madeira aqui, ó, Duazinha, galera, duazinha madeirinha pro papai, só madeira, ó, vamos pegando aqui, ó, tudo que tem direito aqui, ó, ih, moleque, show de bola, galera, show de bola aqui a gente tem que colocar, vamos pegar essa, vamos, vamos, vamos comer aqui, galera, vamos comer uma paradinha aqui, vamos pegar essa água aqui, galera, vamos, vamos colocar aqui, o problema aqui, galera, é que essas palhacitas aqui estão invadindo tudo aqui, ó, galera, vamos botar regar aqui, beleza, show, tá vindo bastante coisa aqui pra gente, hein, galera, tem um baúzão lá, beleza, aquele baú, será que a gente vai pegar ali, galera, será? Vamos pegar essas batatinhas aqui, vamos ver que a gente consegue o primeiro, a primeira que a gente vai aqui no inventário aqui fica travando, galera, fica travando. Galera, é o seguinte, deixa eu ver se aquele barril tá vindo, tá vindo pra cá, tá vindo pra nossa direção aqui, é o seguinte, vou criar essa parada aqui, galera, anzol, vamos criar aqui, esse anzol aqui, galera, ó, anzol de sucata, beleza, basicamente o anzol de plástico, porém melhor, beleza, show de bola, vamos criar ele aqui, tá bonito aqui, ó, vamos deixar, vamos deixar ele aqui no inventário aqui, galera, esse aqui já até quebrou, né, esse aqui já até quebrou, vamos apertar ele aqui, ó, é o 9, vamos, vamos jogar fora ele aí, galera, joga fora ele aí, outro barrilzão ali, ó, vamos pegando ali, vamos pegar a lança, né, beleza, show, ah, moleque, esse anzol aqui parece que joga mais longe, mas esse anzol aqui, galera, o que que acontece? Ele é bom pra gente ir pra ilha, pra gente conseguir pegar aquelas paradas na ilha, tá, beleza, pega aí, cadê, pensei que era o tubarão que tava atacando, galera, o tubarão não atacou já tem um tempinho, mas ele, vamos jogar aqui, essa parada aqui, ó, de cobre aqui, ó, cinco paradinhas de cobre, show de bola, a gente tem mais aqui, ó, tem argila, galera, vamos botar argila lá no, na base aqui, na parada aqui, ó, vamos lá, vamos botar, cadê, a beterraba, pegar um beterraba aqui, hein, galera, vou fazer o seguinte, esse daqui tá pronto aqui, ó, vou jogar essa batata pra cá, vamos jogar essa beterraba pra cá, né, galera, E, o que que a gente tem que fazer aqui, galera, aqui, ó, já tinha esquecido, hein, galera, já tinha esquecido aí, beleza, vamos lá no, no nove, né, e argila não dá pra botar aqui não, galera, argila não dá pra botar aqui não, pensei que dava, então vamos guardar a argila aqui, beleza, vamos guardar ela aqui, porque a gente, Será que essa parada aqui a gente consegue fazer alguma coisa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu joguei pra cá, tinha que jogar aqui pro inventário aqui, né, galera, vamos botar aí, show, ah, que aí a gente faz as paradas aqui, né, faz as paradas topzera, tá, galera, cadê ele? Pensei que era ele aí, comeu aqui, show, beleza, vamos pegando tudo que tem direito aqui, ó, galera, rapaz, tá vendo as paradas todas aqui, depois que eu botei aquela paradinha ali, ó, curti, esbarreu aqui boladão pra gente, ó, galera, cadê, cadê, vamos ver se tem alguma ilha aqui, ó, não tem ilha nenhuma, galera, nada, 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 que isso, moleque, Vamos lá, vamos, vamos, vamos ver se dá pra pegar aqui, não dá pra pegar, beleza, nossa espantalha aqui, ó, nossa espantalha aqui, tá, vamos fazer o seguinte, vamos beber nossa água aqui, galera, cadê ele? Beleza, ele vai quebrar ali, mas, mas nós ainda demos uma porrada nele, né, galera, ainda demos uma porradinha nele de leve aí, show de bola, beleza, shhh, a espalda tá passando direto, hein, galera, a espalda tá passando direto, será que é por causa do vento? Vamos ver, o vento tá pra lá, beleza, vamos lá, vamos, ou seria o ideal a gente marcar aqui assim, galera, é que o vento tá pra, é, vamos deixar aí do jeito que o vento tá chamando, né, vamos deixar do jeito que o vento tá chamando, ó, nossa árvore vinha tá quase top, beleza, e aqui, galera, vamos ver aqui, ó, pegar aqui, ó, show, vamos colocar aí, Vamos guardando aqui as paradas aqui, galera, será que a gente consultou, já, tá passando longe, ó, tá vendo, galera, a parada tá passando longe, acho que eu vou ter que jogar pra lá, hein, vamos ter que jogar pra lá, entendeu, que pelo menos pega isso aí, vamos jogar aqui assim, que pelo menos pega alguma coisa ali, beleza, vamos ali, vamos ler aquela parada ali, vamos ver que a gente consegue desbloquear aqui, galera, Que a gente consegue desbloquear aqui, beleza, eu acho que esse metal aqui nós já colocamos, já pesquisei com ele, já, essa é a verdade, já pesquisei com ele, beleza, aqui a gente precisa de placa de circuito, beleza, aqui, ó, é aquela concha que tem lá no fundo do mar, né, galera, aquela concha que tem no fundo do mar, aqui já pesquisei tudo, só falta isso aqui? Olha aí, já prendemos tudo, galera, porra, só falta aqui, ó, só falta o circuito e essa plaquinha aqui, ah, não, tem, é, já prendemos tudo, porra, tá ficando top, galera, tá ficando top mesmo, beleza, aí, ó, deu certo aquela paradinha ali, ó, tá vendo, ó, tem uma paradinha lá, galera, tem uma paradinha lá, beleza, não dá pra pular aqui, que tô de barra do negócio, Vamos pegar aquela parada lá, vamos lá, vamos botar pra girar pra lá, show, aqui a gente consegue, galera, consegue não, consegue? Pelo menos a gente vai guardar as paradas aqui, hein, vamos guardar as paradas aqui, galera, vamos guardar as paradas aqui, ó, pra não dar ruim, se a gente pegar um negócio lá, não dá ruim, beleza? Se o cara tá aqui, beleza? Joga aqui, se o cara tá pra cá, joga se o cara tá pra cá, beleza, 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 estamos indo, galera, estamos indo, galera, eu tenho que fazer a âncora, cara, não tem jeito, eu tenho que fazer a âncora, tá indo, tá indo em direção de certinho, galera, certinho mesmo, cadê? Ih, moleque, caiu, o... caraca, que merda, hein, tuba, beleza, show, beleza, tem alguma coisa ali em cima? Não, ali em cima não tem nada, já pegamos, haha, moleque, vamos ver o que nós conseguimos pegar aqui, ó, pegamos parafuso, show, vamos guardar aqui, vamos pegar aqui, ó, pegamos... Vamos botar ali, vamos botar aqui, ó, madeira aqui, ó, e não tem madeira, galera, não tem madeira, é isso mesmo? Vamos pegar aqui, então, vamos equipando ali, show, fizemos aquele anzol top ali, quando chegar na ilha, a gente deita e rola, galera, deita e rola aqui, quando chegar na ilha, vamos mudar a vela aqui, galera, vamos mudar a vela, vamos mudar a vela, Beleza, show, o vento tá pra lá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos sempre deixar inclinado ao contrário, que a gente vai pegando os itens todos em que vem, né, galera? Tá vendo? Ah, isso daqui é bom demais, galera, isso aqui é bom demais, beleza? Beleza, vamos colher, vamos colher essa plantação aqui, ó, beleza, show, pega aí, ó, tuba. Ah, moleque, vamos botar passar aqui, galera, vamos botar passar aqui, ó, olha isso, rapaz, olha quanta batata, galera, olha quanta batata. É, eu não peguei água, cara, eu não peguei água, os itens tão passando, tão passando voado pela gente, galera, olha isso, haha, as paradas todas tão passando voado. Cadê? Coloca aí, tábua aí, show, tô passando voado, vamos ver aqui, ó, eu acho que eu tinha que colocar ali, hein, galera, a nossa... Vamos, 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 vamos virar pra cá, vamos deixar assim, vamos deixar assim que a gente pelo menos pega aqueles itens lá, tá, galera? O que que eu vou fazer aqui? Vamos, vamos plantar batata. Beleza. Vamos pegar aqui, vamos regar logo elas. Cadê ele? Porra, não dei nenhuma, malandro, fiquei com medo de... de cair aqui, galera, fiquei com medo de cair aqui, foi isso. Beleza, eu tenho que botar uma rede aqui, aí vai ser de boa, tá, galera, vai ser de boa, beleza. Vamos pegar aqui, vamos botar o último... Não, vou botar aquele metal ali não, galera, vou botar aquele metal ali não. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos jogar pra cá. Vamos jogar essa parada pra cá, show, tem três aqui, ó. Dobradiça, ó. Haha, moleque, tá ficando top. Areia, galera, areia. Vamos botar areia lá pra fazer vidro, cara, vamos botar areia lá pra fazer vidro. Beleza? Cadê? Areia aqui, ó. Noito. Cadê? Não tem tábua aqui, cara, não tem tábua não, galera, não tem tábua não. Vamos ver se de repente tem pra cá, né. A gente vai pegando aqui, show. Pelo menos coloca ali. Os itens, tá vendo? Os itens estão vendo, galera, os itens estão vendo. Vamos ajeitar aqui essa parada aqui. Isso aí, deixa assim. Então, galera, o vídeo de hoje foi mais pra trazer aqui esse anzal maravilhoso aí que nós fizemos aqui. Ah, moleque, show de bola. Eu tenho que fazer essa lança aqui agora, galera. Eu preciso de dois metal. Beleza, eu vou fazer essa lança aqui. No próximo vídeo eu vou fazer a lança pra atacar o tubarão violento, valeu? Tamo junto aí, galera. Abração. Foi! Beleza, 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 beleza.